Olá, meus amigos gêmeos! Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estamos aqui para falar sobre a Lua Nova em balança. Ora bem, como eu já expliquei em vídeos anteriores, a Lua Nova significa que a Lua está ao lado do Sol e, portanto, a Lua não consegue refletir os raios do Sol, significa que nós não a vamos ver. E isto quer dizer que nós não vamos estar tão ligados com as nossas emoções e, por isso, podemos estar um pouco mais racionais e podemos iniciar coisas com mais frieza, digamos assim. Podemos dar início a situações que estariam já dentro da nossa cabeça, mas que agora finalmente vamos começar a pôr em prática. Ora bem, esta Lua Nova vai calhar em cima da constelação de balança e isto significa que nós estamos a falar na maneira como nós lidamos com os outros. E, para vocês, esta situação de balança, ou esta energia de balança, cai na área da vossa identidade. Portanto, o que é que isso significa? Significa que vocês são assim, vocês são pessoas que gostam de se relacionar com os outros, vocês gostam de confraternizar. Não é à toa que vocês são gêmeos e adoram conversar e adoram colocar para fora as vossas ideias e receber as ideias dos outros também. No entanto, o que acontece com esta situação é que vocês não gostam de criar conflitos. Vocês são pessoas que preferem engolir alguns chapinhos do que terem que se estar a chatear com as outras pessoas, ok? E isto é bom até um determinado ponto, porque mantemos uma certa harmonia, paz e tranquilidade. No entanto, não é muito positivo quando comece a exagerar. Quando vocês não fazem prevalecer o vosso ponto de vista, as pessoas não estão habituadas que vocês digam que não e um dia que vocês se lembrem de fazer uma coisa dessas vai ser cair o carme a treinar, não é? Portanto, o que é que é importante que vocês percebessem? Que, aos poucos, na vossa personalidade, vocês devem começar a dizer aquilo que vocês pensam. Vocês devem pôr cá para fora o vosso ponto de vista. Devem ser independentes na vossa personalidade. E eu lembro-vos que a identidade, ela é mostrada em montes de situações. Quando vocês, por exemplo, vocês não há o vosso lado artístico, vocês estão a mostrar a vossa identidade. Num projeto, vocês estão a mostrar a vossa identidade. Com os filhos, vocês estão a mostrar a vossa identidade. Porquê? Porque os filhos saem dentro de vocês, eles são a vossa identidade, fazem parte de vocês. Por exemplo, nos tempos livres também, porque vocês não têm tantas máscaras e, portanto, mostram mais a vossa identidade. Nos namoros, também é outra área. Porquê? Porque estamos apaixonados e, claro, mostramos mais a nossa identidade. Portanto, todas as áreas que estejam a falar em mostrar a identidade vão estar ao Google agora com esta lua e com este sol em cima da constelação de balança. Se vocês repararem, à vossa volta já deve de andar ali alguma situação de pedir, de chamar a vossa atenção. Quer seja nos tempos livres, quer seja nos filhos, quer seja nos namoros, quer seja nos projetos, quer seja em todos os sítios onde vocês mostrem a vossa identidade, há ali alguma coisa que já está a pedir a vossa atenção. Assim como também, se estamos a falar em pessoas, que vocês lidem quando mostram a vossa identidade, como é o caso dos filhos, por exemplo, como é o caso dos namorados, das namoradas, etc. Então, provavelmente, essas pessoas também estarão bastante sensíveis a estas circunstâncias. O que pode causar algum género de acontecimentos nesta mesma área, com estas mesmas pessoas. Para quê? Para vocês fazerem prevalecer o vosso ponto de vista, para vocês serem mais independentes. Vamos dar um exemplo, em relação aos filhos, por exemplo. Normalmente, vocês são pessoas que não gostam de criar conflitos com os filhos. Mas, às vezes, é preciso dar um burro em cima da mesa e dizer, não, não é assim que eu quero. Claro que vocês nunca vão fazer de uma forma assim, muito má, muito feia e tal, porque vocês são queridos, são amorosos, são simpáticos e tal, e não querem muito essa situação, mas, mesmo assim, é preciso fazer prevalecer o ponto de vista. E, portanto, vocês se lembrem disto. No entanto, o Sol e a Lua não estão sozinhos, não estão neste momento. Eles vão estar exatamente em oposição a Urano. E o Urano está na casa dos amigos, dos grupos e dos conhecidos, para vocês. Então, o que é que isto significa? O Urano já não está há algum tempo, desde 2010 e vai ficar até 2018. Ele está a pedir para vocês se libertarem da mania que vocês têm, de andarem sempre para ajudar toda a gente. Andarem sempre dispostos a serem simpactos e a serem prestáveis para os vossos amigos, grupos e conhecimentos de uma forma geral. E, depois, o que é que acontece? Vocês lixam-se, ok? Então, este Urano está aqui a dizer-vos, tira a capa do herói, para de te armarem esperto e começa a fazer coisas para ti, para te sentires bem com as pessoas que estão à tua volta, claro, mas para te sentires bem, ok? Então, esta independência acaba por ficar aqui um bocado mais reforçada. E, portanto, o que é que pode acontecer durante estes próximos dias da lua nova? Ou as pessoas que estão, os vossos amigos, grupos e conhecidos, criam algum jeito de situação que vai influenciar a vossa identidade, o lado artístico, os projetos, os filhos, os namoros, os tempos, os livros, tudo que mostra a vossa identidade. Ou, ao contrário, todas as situações que eu falei agora vão influenciar o vosso relacionamento com os vossos amigos, grupos e conhecidos, ok? Portanto, o que é que é preciso que vocês se lembrem sempre? Em relação à vossa identidade, é fazer prevalecer o vosso ponto de vista, pôr cá para fora as vossas ideias, as vossas ações. Em relação aos vossos amigos, é tirar a capa do herói, ok? Deixar de estar ali, a querer ajudar toda a gente e começarem a cuidar mais de vocês, ok? Espero que vocês tenham entendido, então, esta situação. Convido-vos a vir a fazer uma aula de Astrologia para aprenderem mais acerca da Astrologia. É espetacular, vocês vão adorar-me, por mais que a gente gêmea, vocês vão adorar mesmo, não é? Assim como também, se quiserem, podem vir fazer uma consulta de Astrologia comigo e vamos verificar, no vosso mapa, em específico, o que é que os planetas estão a fazer neste momento. As vossas missões, tudo aquilo que tem a ver com vocês, nós vamos desvendar os mistérios dos astros. Convido-vos também a subscreverem o canal para continuarem a receber os próximos vídeos. Portanto, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.